Se o agente pratica o roubo com arma de fogo de uso permitido, proibido ou restrito, teremos um crime de onda. Repito, arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido. No entanto, se o agente possui ou porta arma de fogo de uso permitido ou restrito, não tem natureza de onda. A posse e o porte de arma de fogo só serão hediondos se forem de uso proibido, conforme previsão no artigo 1º, parágrafo único, inciso 2, combinado com o 16, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 2 da Lei dos Crimes Hediondos, combinado com o Estatuto do Desarmamento. Valeu!